A gente tem aqui modo histórias, ah não, esse modo histórias é o DLC, né? E o sobreviver, tente sobreviver em uma cidade sitiada. Bom, eu não sei muito sobre o jogo, mas sempre me recomendaram e falam que ele é na pegada do 60 Seconds e do 60 Parsecs, né? Que a gente gostou de jogar, mas ele parece ser bem mais dark, mais sério e talvez até um pouco mais complexo, né? Então vamos dar uma chance, vamos ver se vale a pena. Se eu gostar, a gente continua, se eu não gostar, ele entra pro limbo de jogos que não vou jogar mais. Dia 1. Ele parece ter uma arte bem legal, né? Olha que bonito. Vou aumentar um pouco o som aqui. Me falaram que ele tem um pouco menos de leitura do que os 60s. Já é pra eu jogar? Quanto tempo esse cerco irá durar? É difícil dizer, cada dia é uma luta pela sobrevivência. A cidade tá cheia de franco-atiradores. Quase todas as noites há um bombardeio. Os telefones não estão funcionando. Há uma escassez de alimentos e medicamentos e muitas pessoas estão desabrigadas. Bruno e Marcos sempre foram bons amigos. Por isso, quando a guerra começou, eles decidiram ficar juntos. Eles conheceram Peville, enquanto procuravam por suprimentos. Ele era o ídolo do time de futebol de Pogorem. Agora ele é apenas outra vítima desabrigada da guerra. Então eles se uniram, esperando por tempos melhores. Ah, então nós temos o Bruno, o Marco e o Pevon. Que eu nem sei se são esses aqui especificamente nessa ordem, mas devem ser um desses. São esses aí, né? Pevon, o jogador, levemente ferido. Bruno, o bom cozinheiro. Marco, o perito, levemente doente. Ah, eu odeio essas pessoas que ficam levemente doentes nesses jogos. Tá, mas como é que eu jogo? O jogo não me ensinou nada. Dia 1, 6h40 da manhã, 17 graus. Nossas coisas. Alguns pensamentos. Nosso abrigo está uma porcaria. Deveríamos fazer algo sobre isso. Só temos uma cadeira. Temos que dormir no chão porque não possuímos camas suficientes. É difícil ter uma boa noite de sono nesse chão duro e gelado. E a condição dos feridos pode piorar drasticamente. Não temos um rádio. Não sabemos o que está acontecendo na cidade. Realmente precisamos de livros. Um bom livro nos ajudaria a esquecer dos horrores da guerra. Morar aqui não é diferente de morar nas ruas. Sentimos falta de cigarros. Temos aberturas nas paredes. Nosso abrigo não está seguro. E temos que ficar atentos a maior parte do tempo. Ou seja, estão fodidos pra um caralho, né? É isso. Arraste pra ver mais informações. Não tem o que arrastar aqui, né? Tá. É... Eu posso trocar de cômodo. Aham. O que é isso aqui? Tô vasculhando. Tá. Enquanto eu faço com um, eu posso fazer com o outro. Realmente poderia usar uma pá. Eu poderia abrir um caminho através desta pilha. Nossa, já é oito da manhã. O tempo vai passando. Os destroços estão bloqueando o caminho. Eu não vou passar pra cá. Ah, não. Calma, é que eu tava... Não, eu sou burro. Burro não, né? O jogo é que não me ensinou nada ainda. Não, burro. Caralho, fiz de novo. Fica cavando você. Enquanto eu clico nesse cara e mando ele vir pra cá. Melhoria, o que fazer? Oficina melhorada. Habilita a fabricação de itens e equipamentos mais sofisticados. Permitindo-nos mais maneiras de conseguir alimentos, medicamentos e bens comercializados. Podemos melhorá-la ainda mais pra fazer melhorias elétricas. Componentes necessários. Caralho, parece ser bem mais complexo, tá? Tá. Tá. O que fazer? Ah, calma. Oferece um sono docente, sem dor nas costas. Não importa se é dia ou noite. Tá, basicamente tem que pegar os recursos pra começar a fazer os bagulhos, né? Boto ele pra cavar. Dá pra eu botar ele pra cavar também? Não dá. Ah, mas ele pode subir aqui. Entendi. Tem umas escadas. Ah, ele tá descansando. Enquanto os outros trabalham. Perfeito. É... Ó, tem que chegar aqui, se pá. Aqui ó, aqui é uma gaveta. Talvez se eu abrir aqui, eu consigo pegar alguma coisa, algum item. Ó, esse cara conseguiu abrir. Pra passar. Comida crua. É comestível, porém mais nutritiva quando cozida. O que foi achado? Ah, ó, ele achou. Pegar tudo. Perfeito. Tá, mãozinha é sempre achar itens. Entendi. Ó, várias ervas podem ser usadas pra fazer medicamentos fisioterapêuticos... Fitoterapicos e baseados. Baseados? Que loucura. É... Pega tudo. Vamos fazer baseado e fisioterapia, filhos. Sobe aqui também. Ué, filhos, calma gente. Precisa entender o que o jogo tá apresentando. Como é que já é meio-dia e vinte? Equipamento. Mixa. É de uso único, mas ela abre fechaduras rapidamente e em silêncio. Peças pra construção, peças elétricas. Tá, os caras tão luteando. Tamo bem. Esse filho da puta não abriu até agora ali? É brincadeira um negócio desse? Não, você vem pra cá. Você... É... Pô, eu queria que você subisse. Pega tudo. Mano, não tô nem olhando, só tô pegando, tá ligado? Ó, aqui eu tenho o que eu preciso. Mas será que eu tenho que ir lá... Todo mundo tem ou eu tenho que ir lá com o cara que tem? Entendeu? Ah não, ele tá abrindo. Acho que eu gastei um bagulho ali. Peguei tudo. Ah, era um armário, tá. É... Esse cara eu quero que ele venha... Aqui, ó. Mas acho que aqui ele não vai conseguir. Não. Caralho, eu vou demorar pra me acostumar que eu tenho que clicar primeiro no player. Pra depois clicar... Onde que eu quero que ele vai. Pega tudo. E aqui, o que ele vai falar? Isso não vai abrir. Ah, mas aqui ele abriu. Não, não, não. Desculpa, meu Deus. Fica aí. Esse aqui tá parado sem fazer nada, né? Vai ali. Ah, aqui ele sentou. Tem mais mapa pra cá. Tá, não tem. Ele tá cavando. Pega tudo. Pode vir pra cá agora. Não, mentira. Vem pra cá, na real. E abre esse. Tá trancado. Um pé de cabra ou uma mixa deve resolver. Ah, então eu perdi a mixa, né? É, perdi a mixa. O que que é que tá com... Ai, meu Deus. Tô comendo. Não come. Por favor, para. Não mata a fome, mas é comida. Meu Deus. Eu comi... Ah, era comida crua, né? Ok. Bom, já limpa isso aqui. Ah, mas agora eu não tenho mais lugar pra abrir, né? Melhor a gente ficar dentro de casa durante o dia. É, eu ia botar ele pra esse lado, mas bem que aqui não tem nada. Então, acho que não... Ó, aqui o cara terminou. Tem uma porta aqui. Está trancado. Beleza. Bom, acho que eu peguei tudo que dá pra pegar. Vou esperar ele terminar de abrir aqui e vou encerrar o dia pra ver o que acontece. Na verdade, acho que agora eu consigo... Vim aqui... Onde que era mesmo? Pra construir a cama? Era aqui embaixo, né? Vamos ver. Ih, virou a noite. Casa abandonada. Minha facebook está em cima, mas está escrito... Uma família construiu algumas barricadas e se trancou dentro dessa casa. Porém, apesar de seus esforços, os saqueadores entraram. Está abandonada desde então. Ainda assim, podemos encontrar algumas coisas úteis que os saqueadores podem ter esquecido e deixado pra trás. Aí, aqui embaixo, acho que são as coisas que podem ter lá o que tem lá. Vila destruída. Dizem que algumas pessoas ainda moram lá. Eu não sei onde vai ser o melhor lugar pra botar a minha facecam, né? Lutando contra a dificuldade... Deixa eu... Vou descer ela um pouco. Vou botar ela aqui por enquanto, mas talvez aqui vai ser ruim depois. Então, não sei. A gente vai ter que ver depois. Lutando contra a dificuldade. Elas devem ter alguns suprimentos guardados, como alimentos enlatados e talvez curativos ou medicamentos. Mas eles não vão querer negociar. Se estamos realmente precisando, poderíamos tentar roubá-los. Tá, agora a gente escolhe pra onde a gente vai. Entendi. Área residencial tranquila. Está aí uma zona residencial que continua quase intacta. É uma área calma de pequenas casas com varandas e jardins. A maioria dessas casas ainda são habitadas. As pessoas estão tentando ter uma vida normal aqui. Não temos nada pra fazer lá, a não ser que seja pra roubar. Tá, vamos pra... Planeja a noite. Aí, eu não posso ficar no abrigo não, tá? Ele tá me obrigando a ir pra um desses lugares. E aí eu escolho quem vai coletar, quem vai vigiar e quem vai dormir. Entendi. O que que é 10, 15, 12? Tá ligado? Bom, ele tá levemente doente, tá levemente ferido e eles têm que ficar, né? Vai sobrar pro Bruno. Tá. O que que o Bruno vai levar? Um pouco de água é uma mentira. Você vai precisar preparar uma boa refeição ou fazer álcool. várias vezes as possibilidades de fazer medicamentos material e baseados. Cara, sei lá, leva uma erva. Não. O que é isso aqui? Um bom livre edificante. Quanto mais edificante, melhor. Se os tempos são difíceis, o combustível é um fogão. Será que eu boto água pra ele levar? Leva uma água e uma erva. Seja o que Deus quiser. Ih, eu vou lá mesmo. Achei que ele ia e voltava. Nove da noite. Os sacadores deviam estar com pressa, porque ainda tem várias coisas aqui. Cartuchos vazios. Componentes. Madeira. Coletar, socar. Não posso coletar durante o combate. Ah, tá. Eu troco entre modo ataque e modo de coleta. Mochila. Ah, e a minha mochila tem espaço limitado. Então eu trouxe uns itens aqui que já ocuparam espaço. Entendi. Sniper. Olha, quanta coisa. Diz que ele já teve dias melhores. Está quebrado nessas investimentos com muita alegria por ser um antigo dono. Ah, já não tem espaço pra mais nada, cara. Pô, não posso tacar madeira. Não em mais do que dois. Talvez eu dê upgrade nisso depois, né? Ah, eu tô olhando lá dentro. Olha que doideira. Ah, parece safe, né? Está bloqueado pelo outro lado. Ué. E aí eu não posso entrar? Ah, se eu correr faz barulho. Ah, interessante. Já vi que tem umas mecânicas. Mais componentes que eu não posso pegar. Vamos ter que abandonar o brinquedo, chat. Ou a água limpa. Não, vou abandonar a erva. O que é mais importante aqui? Não sei. Vou pegar esse aqui que eu estou sem nenhum. Né? Não. A água nunca é importante. Nunca pode abandonar a água, né? Eu acho. Vou levar madeira que parece mais escasso do que componentes também. Nossa, mas eu vou ficar sem slot. Preciso de uma mochila maior. Olha! Quanta madeira. E te estresa. Vou ter que ficar aí. Vou ter que voltar aqui outro dia. Ah, que isso. Tem muita coisa aqui, cara. Eu posso, tipo, voltar. E depois voltar. Entendeu? Tipo assim. São 11 da noite, né? Aí, tipo, eu vou embora. Deixo as coisas e volto pra cá. Vamos fazer o teste. Não posso? Ih, então já foi. Bruno está de volta. Agora já foi. Mas já, já foi. Um pouco de indulgência. É bom estar de volta, são e salvo. Bruno está em busca de suprimentos. Se trouxeram algumas coisas interessantes. Fantastique. Seis da manhã. Dezesseis graus. Tá, tá. Estou com muita dor de cabeça. O problema é seu, filho. Não sei o que lá. Oficina melhorada. Habilita a fabricação de itens que não é sofisticados. Uma hora pra fazer. Faz. Pode fazer. Dormiu mal, com fome, levemente ferido. Dormiu mal, com fome, levemente doente. Termina de abrir lá em cima, filho? Ah, durante o dia a gente está realmente preso nessa região, né? A gente não pode fazer nada aqui. Aqui, ó. Construiu. Não, 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 não. Fica aí mesmo. Agora a gente pode fazer a cama. Ah lá. Sono decente, sem dor nas costas. Vamos fazer. Fazer três camas. Ah, tem que escolher onde botar a cama? Que loucura, vagabundo. Você vai fazer uma cama também. Bom, já que a gente tem uma casa de cinco andares, né? Acho que cada um pode ter o seu andar, o seu quarto. É... Ou será que é bom dormir todo mundo junto, pra se proteger, né? Já pensou se vai ter uma invasão? Aí, tipo, tem que correr? Ó, vou botar aqui embaixo. Ah, não posso aqui? Aqui. Ah, ele já é no mesmo andar que eu... É, então. Mas deixa aí, é bom. É bom que fica todo mundo no mesmo andar. Né? Ó, esse cara aqui abriu. Mas aqui não dá pra abrir, né? Ah, tô conseguindo abrir agora? Acho que eu devo ter pego o item que dá pra abrir. Fantastique. Show de bola. Olha! Joias, uma peça rara. Valioso item de troca. Nice. Su, vagabundo. Boa, boa. O cara tá bem. Vamos ver se eu consigo abrir aqui agora. Por que eu não abri aqui? Aqui parece abrível. Preciso de alguma coisa pra abrir essa porta. Ah, não é abrível não. Entendi. Podia forçar a fechadura se eu tivesse ferramentas, tá? É, tem que fazer mais uma cama. Onde você vai, filho? Tem que ter cama pra todo mundo. Dá pra fazer. Fazer. É... Não, não, não. Isso aqui é o sofá. Ah, você vai ter que ser no quarto do lado ali. Mas não tem problema. O que mais que a gente pode fazer? Deixa eu dar uma olhada. Bota no porão e chama o personagem de Tiago. Se aparecer um Tiago, talvez. Ah, podemos fazer um rádio. Rádio é importante, hein? Seria ótimo ouvir as notícias atuais e previsões do tempo. Poderíamos estar mais preparados pra enfrentar as dificuldades se soubessemos delas com antecedência. Quando não houver nenhuma notícia, podemos ouvir música pra ligar nosso humor. Fantastique. Filtro. Filtro que às vezes descartável. Usar para purificar a água da chuva ou destilar o álcool. Combustível. Tudo o que nós podemos queimar em nosso aquecedor. Afim de aquecer o nosso abrigo ou usar o nosso fogão pra cozinhar alimentos. Podemos fazer isso a partir de madeiras e livros. Fantástico. Calma, vamos fazer o rádio. Onde a gente vai botar o rádio? O rádio? Cara, tem que ser aqui entre perto das nossas camas, né? Pra gente estar... Sempre atento. Se não faz nada, desce lá pra fazer alguma coisa agora. Vamos fazer um filtro agora. O albergue está aberto. Temos camas pra todos. Quer dizer, pra todos, exceto quem vai, não sei o que, não sei o que lá. Gostaria de descansar um pouco? Descansa aí então, vai. Deita, vai. Tá cansado. Dá uma dormidinha. Olha, o rádio tá on. Calma, ele abriu a coisa do outro cara. É... Faz o filtro. Olha o rádio. O líder rebelde nos instruiu pra alertar os ouvintes a não cruzarem a linha de frente da batalha. O não cumprimento dessa ordem pode resultar em morte. Que loucura. Apesar dos contra-ataques desesperados dos rebeldes pra manter o cerco apogorem, a cidade continua isolada. As forças do governo nos permitem que qualquer ajuda entre na cidade, alegando que iriam acabar nas mãos dos rebeldes. Música, deixa a música tocando. Dorme um pouco aí você também. Tá, tá. Ah... O que eu fiz agora mesmo? Fiz um filtro? Cadê meu filtro? Pra onde foi parar? Ele não perguntou onde eu queria botar? Não, não, não. Fica dormindo aí, tio. Fica no inventário. Ah! Ah, é um consumível. Ah, ele é descartável. Entendi. Alguns pensamentos. Felizmente, nosso abrigo é um lugar onde podemos esquecer da guerra. Só temos uma cadeira, temos camas e dormimos em ótimas condições. Se alguém ficar ferido, terá um lugar pra descansar. Fizemos um rádio e gostamos de escutá-lo. Realmente precisamos de livros. Um bom livro nos ajudaria a esquecer dos horrores da guerra. Ficar aqui me dá um pouco de alívio nesse tempo difícil. Sentimos falta de cigarros. Temos abertura nas paredes. Nos abrigo não está seguro. Temos que ficar atentos a maior parte do tempo. Ah, tem mais alguma coisa que eu possa construir? Não, né? Essa aba aqui é só pra melhorar a oficina. E a oficina em si é aqui. E aí aqui eu construo as coisas. Aquecedor. Blá, blá, blá. Jardim. Coletor de água da chuva, ó. Bom, preciso de mais materiais, né? Só que eu não tenho comida, cara. Eu tenho zero comida. Ó, tá todo mundo com fome já. Ah, não. O Bruno só tá cansado. O que eu posso fazer agora? Não tenho bagulho pra abrir ali em cima. Embaixo já foi. Aqui eu já não vi tudo também. Não, fica aí. Descansa mais um pouco. Se eu clicar em terminar o dia, ele vai pra noite? Ou ele termina o dia mesmo? Vai pra noite? Ó, então vamos pra noite. Vamos caçar. Ó, já abriu uns lugares novos, hein? Escola saqueada. Escola foi saqueada várias vezes. Infelizmente, a maior parte desmoronou. Então pode ser uma boa ideia trazer uma pá e talvez algumas outras ferramentas. Dizem que alguns sem-teto se refugiaram dentro do edifício. Supermercado. Está localizado em uma área de controle militar, mas as pessoas ainda estão tentando procurar suprimentos lá. Podemos encontrar outros catadores, mas é melhor evitá-los. Algumas portas devem ser trancadas, um pé de cabra seria útil. É, tipo, ó, esse lugar aqui fala que tem bastante comida, bastante medicamentos, armas, aviso, sei lá o que é isso. Mas já parece ser um lugar mais avançado, né? Tipo, como é que eu vou fazer uma... Não, gente, vai pra casa abandonada. Tem muita coisa pra pegar aqui ainda. Tá ligado? É, quem que tá bem? Vai ser o Bruno de novo. Ele tá... O cara tá levemente ferido. Não tá... É, não. Você dorme na cama, dorme na cama também e você vai coletar. Isso aqui é o slot de mochila, então, né? Agora que eu entendi. Então o Marco é o que tem mais slot de mochila. Conforme levemente doente. Não, então você vai dormir e você vai coletar foda-se, tá? Ah, vai tomar no meio do seu cu. Tá achando que a vida é fácil, filho? Se tiver que morrer, já morre logo também. Vambora. Aqui, ó. Quinze slots de mochila. Não vai levar nada. Só vai. Fantastique. Manda os dois. É, eu podia mandar os dois, né? Agora já foi. Bom, mas é uma outra noite, né? Pode ter gente aqui agora, em teoria. Não significa que só porque ontem tava vazio que hoje também vai tá. Pega tudo. Inclusive o ursinho que eu deixei aqui. Deixa eu subir de novo pra olhar lá dentro. Calma aí. Se dá pra socar é porque vai ter combate, né? Tá, parece tranquilo. Ó, foi um barulho aqui, ouviu? Fez barulho aqui? Ó, de novo. Tem um filho da puta andando aqui. Pode ser um rato. Olha, tem muito materiais aqui. Tinha que ter vindo em dois mesmo, mano. Olha. Café. Alguns de nós tomam café pra encontrar forças pra sobreviver mais um dia. A sua disponibilidade limitada em tempo de guerra o torna uma mercadoria valiosa. Aham. Baseado. O baseado é feito a partir de algumas ervas. Exala uma fumaça fedida e tóxica. Tóxico. Baseado de qualidade. Feito com um pouco de tabaco e algumas ervas. Muito bom considerando as circunstâncias. Ah, esse aqui é do bom, filhos. É esse que nós quer. Fertilizante. Lixo orgânico podemos usar como fertilizante no nosso jardim. Pra cultivar ervas ou legumes. Ou pra isca de uma armadilha pra pequenos animais. Já lotou de novo? Ah, o teddy bear vai rodar, filho. Ó, peças de armas. O que a gente vai deixar pra trás? Deixa essa madeira aqui. Peças elétricas. Eu quero peça elétrica. Parece mais raro. Ah, peça de arma é... Ah, não. Tá. Outros. O livro pode ser importante, né? Tira a madeira também. Levo o livro. Cara, eu não vou nem subir, cara. Tem que voltar aqui na próxima noite com mais tempo também. Vou voltar com dois na próxima. Livro estaca dois. Eu não peguei os dois? É que... Qual que é o botão pra pegar tudo de uma vez? Tipo, daquela pilha. Tô clicando com o esquerdo e ele tá pegando um só. Deixa eu ver. Ah, é o direito. Tá, o direito pega tudo. Ok. É... Fantastique. De repente eu volto até com arma amanhã, né? Ver se não tem comida. Caralho, é verdade, né? Vamos subir mais um andar só pra ver se tem uma comidinha aqui. Tô precisando de uma comida. Ó, geladeira. Tô fazendo muito barulho ali, ó. Comida crua. Comida crua. Fantastique. Vou deixar essa erva pra trás. Ervas, legumes. Açúcar. Água limpa. Caralho, muita coisa. Temos que fazer decisões, chat. Essencial pro processo de fermentação. Eu vou levar só o baseado de qualidade. Deixa o baseado aí. Depois a gente pega o baseado. Levar cenoura. Legumes. A gente tá precisando. Olha, eu posso arrombar a porta, mas vai fazer barulho, né? Aí o cara vai descer, então não vamos fazer nada. Tá. Amanhã a gente volta em dois e a gente mata o cara que tá lá em cima. Adeus. Essa casa é menor que a nossa. Marcos tá de volta. Fantastique, fantastique. Acho que aqui tá sendo o melhor lugar pra câmera mesmo, né? Dia três. Fala, galera. Hoje eu tive muita sorte. Olha o que eu trouxe. Ih! Fomos atacados! Meu Deus, eu avancei. Marcos tava em busca do movimento e trouxe algumas coisas interessantes. Alguém tentou nos roubar. Não pareciam muito determinados, então eles causaram poucos danos. Pena que não tínhamos armas. Nenhum de nós foi ferido, mas os secadores saíram com muitas coisas valiosas. Devemos colocar mais pessoas vigiando. Caralho! Roubaram o meu... Meu filtro! Roubaram a minha munição! Caralho! Lalaus! Porra! X3, hein? Tá. Ouve o rádio aí, vamos ver o que tem nas notícias, se tem alguma novidade. Esse aqui a gente já viu. Você está ouvindo a rádio, pô, gorem. É com pesar que anunciamos que o nosso colega de trabalho, Joian, faleceu esta manhã. Joian foi baleado por um franco atirador a caminho do trabalho. Ele fará falta. F para o Joian, chat. Música clássica. Os próximos dias serão ensolarados, perfeito para um passeio no parque. Vamos tocar a música clássica, perfeito. É... Não está faltando um? Cadê o cara? Sumiu! Ué? Cadê o... Cadê o Marco? Não, Marco... Bruno... Pavlov... Ah, ele está dormindo. Dorminhoco de merda. Vai trabalhar, desgraçado. Você vai para a cozinha. Como é que eu cozinho? Se eu só clicar, eu só... Eu tenho que... Eu preciso de um fogão aqui, ó. Fogão rudimentar. Muito simples de usar. Queime um pouco de madeira, livre os serviços dos jornais e use um pouco de água para cozinhar os alimentos crus. Perfeito. Vamos botar na cozinha, né? Fantástico. Está doendo, mas eu vou aguentar. É isso. Aí, aqui, ó. Os combustíveis. Eu tenho isso de livro. Ah, não. Tem uma madeira e dois livros. Afim de aquecer nosso abrigo, eu vou usar nosso fogão para cozinhar alimentos. Vamos fazer essa parte de madeira e livros. Tá, vamos fazer... Via livros. A gente tem dois. Fantástico. Você vem aqui. Ah, o Bruno é o bom cozinheiro, né? Verdade. Ele que vai cozinhar para nós. Estou precisando do quê? Estou precisando de... Estou precisando de tudo. Tá, você que foi sair para a noite, descansa. E você vai lá cozinhar para nós. Eu não estou cansado? Filho, pau no teu coalado. Vai descansar. O Marco está cansado? Quem que é Marco? É você que é o Marco. Ah, não. Você é Bruno. Não, eu mandei o cara errado? Caralho, eu mandei o cara errado. Você vai descansar. E você vai cozinhar. O Pavle está com fome. Está todo mundo com fome. Alguém está na porta? Vixe. Por favor, eu sei que você está aí. Tem alguém na porta. Itens básicos. Uma simples refeição cozida. Mais nutritivo e mais saboroso do que alimentos crus. Fica ainda melhor adicionando legumes. Caralho, é um fogo por comida, cara? Como? Qual é? Eu não tenho o dia todo. Não estou entendendo. Ah, ele é um trader? O Franco? O que você quer? Hum, quero muitas coisas. Você tem que me voltar muito em troca. Mostre-me o que você deseja de negociar. Usado para criar os ferimentos. Perfeição enlatado. Custaria para você. Você pode tê-lo por quase nada. Cigarro. Eles queriam cigarro, né? Café fácil. Medicamentos fisioterápicos. Medicamentos baseados de qualidade. É muito comum para ser honesto. Comida crua, tabaco, ervas, mixa, materiais. Tá, eu tenho as joias, né? Tá, eu quero... Tá, eu quero isso aqui. Eu quero medicamento. Eu quero cigarro. Não, não precisa ser os oito. Eu quero um, dois, três cigarros. Tá ligado? Eu quero... Pedaço de arma. Todos. Cachaça. Munição para armas de fogo comum. Comida enlatada. Quero também. Aí, o que eu vou te oferecer? Vou te oferecer... Interessante. Quer trocar? Você deve estar brincando. Melhor essa oferta. Como assim? Você não quer dois diamantes? O cara não quer dois diamantes? Aí só se der o cozinho, gente. Ué, a gente tem três aqui, né? Talvez alguém esteja interessado. Não, calma. Então vamos tirar as armas. Tô brincando ainda? E a comida enlatada. E o baseado. Não vai dar. Tentei outra vez. Que isso? Não consigo comprar nem um medkit. É muito generoso de sua parte. Que generoso, filho. Tô aqui pra generar, não. Não, aí fodeu. Um diamante não compra enlatada. O que um diamante compra? Não compra nada. Pô, eu tô achando que os caras... Que os caras iam me dar coisas boas. O que eu preciso? Eu queria olhar. Eu não consigo sair daqui, cara. Eu não sei se eu preciso do curativos. Ou se eu preciso do medicamentos. É porque tem um doente. Levemente doente, né? E o outro tá levemente ferido, eu acho. Caralho, não dá dois diamantes. O que ele aceitava por dois diamantes? É a comida. A comida enlatada ele aceita. Tudo bem, podemos entrar de acordo. Ó, o medicamento ele aceita. Não, medicamentos não. Medicamentos fisioterápicos. Eles ajudam. Às vezes, às vezes não. São melhores do que nada. Ah, como o meu cara tá... Tá levemente doente só. Talvez eles aceitem. Deixa eu ver o que mais ele acha interessante. Nada de especial, mas não é ruim. Tá, a única coisa que é realmente interessante pra ele é o diamante. Tá, mas e se eu der um diamante e uma peça elétrica? Não. Um diamante e um café. Não. Pô, o cara é um desgraçado. Vou ter que dar dois diamantes mesmo? Ah, foda-se. Toma, negociar. Estaria aqui se precisar de mais alguma coisa. Já negociei? Nem ganhei a conquista por negociar? Tá, tem uma comida pronta. Dá pra fazer outra? Quem tá mais com fome? Você tá com fome. Você tá com fome levemente ferido. Você tá com fome levemente doente. Se recuperando. Se recuperando. Ou seja, talvez eu nem precise gastar. Isso aqui é pra quê mesmo? Não, não, não. Fica aí, filho da puta. Como é que eu vejo? Aqui. Medicamentos sensoriales de plantas. Ajudam, às vezes não ajudam. É, isso deve ser pra... Pra doença, né? Quem que tá doente? É você mesmo. Levemente ferido. Será que funciona no ferido? Alguém sabe se é pra ferido ou pra doente? Ou se tanto faz? Quem vai comer? O Bruno tá com fome. Talvez esse cara se comer, ele regenere sozinho, né? É só pra doente, entendi. Então... Então não vai servir. Tá, você come, vai. Come. A gente tem que aprender também quanto que dá pra deixar os caras com fome, né? Igual no 60 seconds. Olha, ele já não tá mais com fome. Agora a gente pode cozinhar outro prato. Precisa de dois combustíveis, cara. Mas não tive mais saborosa que no Limitator. Fica ainda melhor adicionando legumes. Ou eu preciso das duas fogueiras. Tem que gastar minha madeira e meu livro. Tem que buscar mais amanhã, não tem jeito. Vai dar pra fazer mais uma comida. Pega a mixa pra abrir os armários. É verdade, né? Eu preciso da mixa. É... Só botar pra fazer. Vou fazer um... Vou fazer uma com legume. Foda-se. Posso fazer duas? Ah, posso fazer duas? Por que eu posso fazer duas? Ah, não. Ele já faz duas. Entendi. Fantastique. Volta lá. Faz a mixa. Muito comum. Me dá as duas, então. O que você quer em troca? Mas o cara não aceita nada. Meu Deus. Toma. Foda-se. Vai. Sai daqui. Não. Vai embora, desgraçado. Por que que trocou pra esse cara? Não. Fica dormindo, você. É... Agora a gente vai aqui embaixo e ali em cima. Nossa, mas vou precisar de três mixas, tá? Aí é uma tistreza. Música tá mais alta que o Mickey? Como assim? Tem certeza? Tem certeza? Ó a comida. Come. Eu vou dar comida pra todo mundo hoje. Ó, abrimos. Ah, olha que delícia. Pegamos tudo aqui. Show de abuela. Ó, ele já não tá mais cansado. Então, você vai lá comer enquanto isso. E você que já comeu, vai lá pra cima abrir lá. E você vai dormir por enquanto. Se bem que ele não tá cansado, né? Ele vai falar que não precisa dormir. Nunca alimento o suficiente, medicamentos e curativos. Mas por que que você não subiu? Ah, você é burro, cara? Que caminho ele fez aqui, velho? Fez um caminho burro. Fantastique. Boa. Ele falou que a gente tem buracos na parede, né? Eu tenho que fechar essa porra. Ah, não. Noite não. Mas já? É. Como é que o Bruno tá com fome ainda? Bruno, você vai vigiar essa noite. Enquanto o Marco vai coletar e o Pavlevi vai coletar também. A gente vai de novo no mesmo lugar. Agora a gente vai pegar tudo. Ah, não posso? Ah, só pode um coletar. Então vai o Marco de novo por causa do tamanho da backpack, né? É. Que estresa. A gente tem que terminar de saquear esse lugar, mano. Leva a Mixa, porque pode ser que eu precise ir lá, né? Ah, vamos de novo olhar aqui pra ver se tá tranquilo. Aparentemente tudo tranquilo. Ó, dessa vez não tá tendo barulho ali. Interessante. Realmente tinha alguém lá aquela noite, cara. Ok. Dá uma olhada aqui. O perito. Pega tudo. Isso aqui é o que? Eu nem sei se eu cheguei a olhar essa porra aqui. Uma foto de família. Os pais e suas duas filhas. Que bom que as meninas não se parecem com o pai. Eles se parecem com o urso. Eu não vou poder ver a foto. Ih, barulho aqui. Cara, é bem no pé da escada, velho. Eu não posso pegar mais nada. Cara, é muito difícil pegar as coisas. Tá ligado? Ele sempre acaba. Vou deixar esse baseado simples por enquanto. Preciso de uma mochila maior. Eu não vou subir lá. Vamos abrir aqui com a... Os distorços estão bloqueando o caminho. Vai demorar um pouco passar por eles. Ah, é verdade, né? Então vamos embora de novo. Filhos, um dia de cada vez. Tá ligado? Estamos lentamente saqueando este lugar. Com certeza deve ter uma mochila maior, né? Precisamos achar isso. Ou fabricar, né? Talvez agora com esses itens aqui eu consiga fazer o próximo upgrade da minha mesa. Ai, tomara que ninguém tenha saqueado. Dia 4. O Jandade eu tive muita sorte. Olha o que eu trouxe. Parece que Bruno está começando a se sentir mal. Tá, mas ninguém foi atacado, pelo menos. Marco está com fome, levemente doente e cansado. Bruno está levemente doente também. O Pablo está só levemente ferido. Bruno é o cozinheiro. Vai cozinhar. Você. Quem que não está cansado? É o você. Vai para cá. E você. Termina de abrir aqui em cima. Olha que eu vou abrir ali em cima. E ainda vou precisar de outro bagulho para abrir ali embaixo. É brincadeira. Agora a gente pode fazer fogos. Faz logo. Dois. Dá para fazer outro fogão. Fogão. Serralheira. Nos permite fazer ferramentas como pass para limpar os escombros. Pés de cabra para quebrar portas e facas para autodefesa. Mais tarde poderemos usá-lo para construir ferramentas mais avançadas e até mesmo constatar armas de fogo. Ah, esse aqui parece importante, hein? Laboratório de ervas. Uma mesa com equipamento simples para onde podemos usar medicamentos básicos de ervas. Curativos e baseados de baixa qualidade. Podemos usar medicamentos reais e cigarros de boa qualidade. Ah, eu gostei desse aqui. Vou mandar fazer esse aqui, mano. Onde vai esse? Pode ser aqui embaixo mesmo. Ok. Tamo bem. Não, 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 não. Isso aqui. Agora eu não tenho legume, né? Vale mais a pena esperar para ver se eu pego um legume que ele já faz dois de uma vez, cara. Ele gasta uma carne só e um legume para fazer dois. Aqui ele gasta uma carne para fazer... Ó, é, tá meio que na mesma, na verdade, né? Mas gasta a mesma quantidade de água, ó. Tá vendo? Então vai... Em teoria ainda estou economizando. Ah, você fica aí. O jogo podia ter um sistema de identificar o cara que está mais perto do que você clicou e ir lá com o cara que está mais perto do que você clicou, né? Ó, porque aí eu fico toda hora fazendo essa merda. Tá, a gente consegue criar outra mixa. Pé de cabra não dá ainda. Tá, quase dá. E a arma de fogo aqui, ó. A arma de fogo é uma arma branca. Quase dá também. Bom, vamos fazer essa mixa aqui, porque aí eu já abro o bagulho lá em cima que vai precisar. Né? Levemente doente, com fome e cansado. Será que eu já uso essa porra nele? Ih, alguém está na porta. Preciso de ajuda. Vale. Graças a Deus você está aqui. Eu moro aqui perto. Eu e minha filha. Ouvi rumores que os saqueadores estão arrombando as casas e estuprando mulheres. Sempre mantém as portas trancadas, porém, eles podem entrar pelas janelas. Poderia nos ajudar a bloqueá-las com tábuas? Meu marido foi levado pelos rebeldes no primeiro ano da guerra e ainda não retornou. Estamos sozinhas, por favor, nos ajude. Hum. Hum. Caralho, pesado, né? Calma. Mas a gente tem que analisar. Um segundo. Tudo bem, não tenha pressa. Eu posso conversar com os meus parceiros e receber conselhos? Acho que não, né? Não, não, não. Fica aí. Bom, é uma mulher e a filha. Mas isso é o que ela diz, né? Isso é o que ela diz, filhos. E se eu chegar lá e tiver um três marmanjos, tá ligado? Prontos pra me matar. Eu acho que eu vou mandar um talvez mais tarde, tá ligado? Deixou a filha sozinha. Exato, exato. A desgraçada não veio com a filha por quê? Né? Vai deixar a filha abandonada no meio do apocalipse zumbi? Quer dizer, não é zumbi, mas no meio da guerra? Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Ó, medicamentos, comida e livros. Ok. Exploramos cada fresta da nossa casa e não sobrou nada de útil. Fantástico. Você tá cansado, então vai dormir um pouco. Você tá levemente ferido. Vamos ouvir o rádio. Vai que o rádio me dá algo. Vai que o rádio fala. Ah, tem o bait da mulher e da filha. Nota, Deus abençoe o rádio. O rádio é muito mais útil do que se imaginava. Recebemos as notícias, não sei o quê, não sei o quê lá. Anunciamos a morte da joia. Valas comuns são descobertas na cidade de Gravia. Os militares já isolaram a área e proibiram o acesso de repórteres até o fim da investigação. Aqui é a música. É isso, né? Eu gosto do tempo assim, com muitas nuvens e grandes possibilidades de chuva. Nosso conselho para as noites frias é Pegue um bom livro, uma xícara de chá quente e relaxe em uma poltrona em frente à lareira. E vai vir uma noite fodida. Levemente doente, com fome e cansado. Olha, tá fumando. Levemente ferido. Olha, ele tava se recuperando, não tá mais. Com fome, levemente doente e cansado. Eu vou dar pra ele esse curativo aqui. Pra ele ficar safe. Usado pra cuidar dos ferimentos. O medicamento parece mais importante que a bandagem, né? A dor deve aliviar daqui a pouco. Tá. O Bruno pode cozinhar mais, se pá. Ah não, eu ia esperar pra ver se eu pego legume, né? Ih, a mulher foi embora? A mulher desistiu. Ah, filhos. Então, ó. Ninguém pode reclamar, tá ligado? É. Ela falou que não tinha pressa. Foi embora. Pau no cu dela. Tá ligado? É. Aí eu já não tenho mais nada a ver com isso. Tá cansado. Não dormiu nada na noite passada. Vai dormir, então. Você só tá ferido. Acho que podemos terminar o dia por aqui. Deixa eu dar uma última olhada aqui na... No upgrade. Ah, eu tô longe de poder fazer o upgrade. Eu não posso fazer mais nada além de combustível. Ou seja... Encerramos o dia, né? Só ver se dá pra ele deitar. Dá pra fazer eles andarem mais rápido, não? Ah, se eu clicar duas vezes ele vai mais rápido. Sim, ok. Terminar o dia. Hoje tem chance de chover, né? Com fome e levemente doente. O jogador. Pô, eu não quero uma... Se chover, talvez ele fique... É... Mais doente ainda, né? Eu vou mandar o pavlé dessa vez. Tá ligado? Você vai ter que ficar vigiando... Enquanto você dorme. E vamos de novo pra casa abandonada, mano. A gente tem que terminar de... A gente tem que terminar de... De roubar essa casa, velho. Não tá chovendo. Continua sem ninguém aqui. Não se mexe. Como assim. Aqui só sobrou o ursinho, né? Então, foda-se. Ó, por enquanto estamos sem barulho. Pega tudo que sobrou aqui. Agora tem que limpar aqui embaixo. Isso aqui faz barulho? Faz. Ih, fodeu. Isso já demorou muito sem eu mapar. Vai mesmo. Ó, mas ele fica indo e voltando. Isso aqui é o rato, eu acho, cara. Porque dava pra ver que tem um ratinho andando aqui, né? Tipo, o barulho só começou quando eu cheguei aqui bem perto. Então, talvez é um barulho baixinho. Então, talvez é um barulho baixinho. E aí, eu chego perto, o barulho do rato ativa. Até pelo padrão. Mas, anyway, minha mochila já vai ficar cheia, já, ó. Não vou conseguir pegar tudo de novo. Já tem esses dois andares inteiros aqui. Preciso de uma mochila maior, na moral. Eu queria fazer a pá também. Vamos ver se essa noite eu vou conseguir. É que pra ir pros lugares mais difíceis, se pá, seria melhor fazer uma faca, na real, né? O tamanho dos círculos mostra o quão alto é. Entendi. É, ok. Tipo, é um barulho que não tá saindo da casa, por exemplo, né? Então, eu não estaria alertando ninguém que não estivesse aqui dentro. Ah, que beleza que tá trancada essa merda. Acho que consigo abri-la. Pode deixar que às vezes eu tivesse ferramentas. Sobe. Ok. Bilhete. No primeiro dia eles nos roubaram. Dois dias depois assassinaram nossas garotas. Eu atirei em cada um deles. Eu não quero usar uma arma novamente. Está quebrada e enterrada no quintal. Hum, ok. É as duas filhas, né? Que a gente viu a foto ali. Tá, não parece ter nada ali. Trancada. Ó, agora eu não consigo mais ver nada. Só se eu pegar uma arma mesmo. Uma arma não, né? Mais uma... Dá pra eu passar pra cá? Não. Bom. Eu posso quebrar aqui, né? Será que vai fazer muito barulho? Não fez, ok. Ah, agora liberou aqui, ó. Deve ser pra eu cavar a arma do quintal. É, ó. Pistola quebrada. Faltando algumas peças. E aqui peças de arma. Ok. Nice. Tá, vambora. Agora, na verdade, sobrou no slot. Eu vou pegar o ursinho de pelúcia lá. Corre, corre. Porque a gente não está com tempo para perder. Pronto. O Paveleve está de volta. Agora vamos ver se nada de ruim aconteceu. Dia 5. Vamos lá. Nice. Nenhuma notícia ruim. Ele está com fome e cansado. Cansado apenas, ó. Não está mais doente. O Bruno está com muita fome. E o Marco está com fome, levemente doente e cansado. Fala que eu não achei legumes, né, cara? Ou seja, a gente vai ter que comer isso aí mesmo. Bom, vai lá então você. Vai lá comer, que você está com muita fome. Você que está cansado vai dormir um pouco. Está cansado também, levemente doente. Fazer uma pegar uma volta para ler outro capítulo. É, não vai ter jeito. Vamos ter que fazer essa comida aqui, já que ele está com muita fome. Mas eu queria ver aqui embaixo também. Eu não como a Dias. Tá, a gente consegue fazer o pé de cabra. Consegue fazer a outra mixa se precisar. A pá não vai dar, vai faltar. Consegue fazer a faca. Bom, vamos fazer o pé de cabra, para poder abrir lá. Depois eu vejo se vai sobrar para fazer outra coisa. É mixar. Que mixar, filhos? Não, é com um X, para mim é mixar. É tipo a mixer. Você chamava a mixer de mexer? Por acaso? Não. Fiz. Deixa eu ver se dá para fazer outro. Ah, dá para fazer a faca ainda. Faz a faca também. Agora ele só está com fome, entendi. Ele também está cansado. Vou botar ele para dormir. Pronto, agora a gente tem uma faca. Era ótimo ter sido mesmo, mas agora é uma arma perigosa. Só temos uma cadeira. Temos câmeras dormindo em ótimas condições. Se alguém ficar feliz, tem um lugar para descansar. Faz um rádio. Tá, 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 tá. Cigar os consumidos por dia. Bom, aqui não mudou muito. Você está cansado, vai dormir. Você vai para o rádio. E Xuxa? Não, não, não. É diferente, filhos. Música clássica. Rádio Corégon. Nada novo no rádio. Nada novo no rádio. Nada novo no rádio. Era a música, cadê a música? Bom Então não tem mais nada pra fazer, né? Porque não dá mais pra cozinhar Posso ver aqui se vai ter alguma coisa pra fazer É xuxar É xuxar Suxar Podia ser também Ah, dá pra eu fazer mais uma comida Mas não precisa por enquanto Eles tão só com fome, não com muita fome Ninguém veio bater na porta hoje, graças a Deus Eu não posso fazer nada, filhos O cara tá pobre de recursos Então vamos pra próxima noite Tá, agora Eu posso cipar finalmente Finalizar a casa abandonada Tá vendo que tá 62% lá ainda, ó Então ainda tem bastante coisa pra pegar nessa casa aí Eu vou mandar o Marco Pra ver se eu finalizo essa casa de uma vez, velho Essa noite quem vigia é o Pavlevi E quem dorme é o Bruno Leva isso Leva isso Leva isso Bora Não, a gente vai A gente vai só pros outros lugares Quando tiver muito safe, entendeu? Ok, não parece ter nada de perigo Ah lá, agora eu posso usar Não é um uso único não Essa merda, né? Talvez ele tenha um gasto Mas Olha, faz muito barulho Esse é o barulho que sai da casa, filhos Ah, olha aí Nice swing Agora a gente sobe Ó, tá tendo barulho lá dentro Será que é o rato só? Ah, porra Chegou na porta É, o rato Ele passou aqui Tá, então quebra aqui É, esse é o primeiro lugar do jogo, né? Ele não vai me dar Um bagulho super Problemático Difícil Ou algo assim, né? Tem bastante coisa aqui mesmo Peças de armas Nice, nice Ai, mano Diz que eu vou conseguir levar tudo Por favor Não quero ter que voltar aqui de novo Tá ligado? Vai faltar slot Vou ter que deixar alguma coisa pra trás Nossa senhora Ah, aqui ó Tem uma vida mesmo É Pólvora Cartuchos vazios Cara, por enquanto eu vou deixar aqui a pólvora e os cartuchos vazios Tá ligado? Que eu não tenho como Não tenho arma ainda mesmo Munição Aí depois quando eu precisar eu volto aqui e pego Deixa os teddy bear também Vamos levar esses bagulhos aqui que são importantes Pra eu fazer os upgrades por enquanto Fertilizante A gente ainda não tem jardim Então tira isso daqui Bom, vai ficar uma madeira aí também Mas tá de boa Perfeito Aqui em cima não dá pra ir, né? Tá Agora a gente desce E vambora Tá Agora A gente pode pensar em outro lugar Trouxe os curativos Agora me deixa em paz Ah, não Ah, não Pavlevi se feriu levemente A oito nos roubaram Apenas um casal de catadores Então eles causaram poucos danos Pena que não tínhamos armas Pavlevi se feriu Mas os saqueadores não roubaram nada Teriam se colocar mais pessoas vigiando Ah, ok Menos mal Não tivemos um prejuízo grande Grande Pavlevi A gente tá precisando de comida, cara Bruno Vai cozinhar Você que tá cansado Vai deitar Tem que ser que tá cansado também Mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui Aqui nada Não pegamos legume, cara Nem comida nova também, né A gente tem que ir pro supermercado agora Cipar Vai acabar a comida Vai acabar a água Bom, ninguém tá com muita fome, né Estão só com fome Ainda não posso fazer outro upgrade Posso, no entanto, fazer o mapa Vou fazer o mapa Vou fazer o mapa Não lembro qual que era o lugar Mas tinha um lugar que falava que precisava do mapa Isso vai pro rádio Tenha cuidado com os bandos saqueadores vagando pela cidade É melhor trancar as portas e ficar dentro de casa Então, eu tenho que aprender Eu tenho que aprender a A fechar os buracos que eles falaram Mas ele não me dá a opção Onde é os buracos? Eu não sei É tipo aqui Ah, é tipo aqui assim, ó É pra melhorar a serralheria Ah, eu tenho três desse aqui já, ó Tá pros buracos na oficina Na oficina? Armadilha pra pequenos animais Coletor de água da chuva Serralheria Alambique Mas não aparece aqui pra mim Ah, é aqui, ó Bloquear contábuas Bloquear contábuas Buracos e janelas do abrigo Pra mais produção contra saqueadores Ah, mas agora eu já não tenho mais os itens necessários Já gastei tudo Tá, você tá levemente ferido Você tá doente Mas tá se recuperando Ih, meu Deus Trouxe algo pra trocar Lá vem ele Para de fumar, filho Vai lá atender a porta Ok, isso aqui pode me ajudar Vamos fazer negócios O que você me traz, tio? Comida Eu preciso de comida Tem legumes aí? Não tem legumes Esse desgraçado Muitos materiais Qual material que eu tô precisando? É esse aqui, não é? Pra fazer o O bagulho aqui que eu preciso Barricada É, componentes Preciso de mais um componente Só eu já Na verdade se eu pegar É... Quatro componentes Eu faço duas barricadas Ahm... Posso dar um desse aqui pra ele Eu tô com três Essas ofertas Estão impressionantes Não, calma É que eu vou pegar mais coisa Né, filho? Você tá achando Que é fácil assim É... Me dá a comida Aqui ele já Chia já Filho da puta Erva Tabaco Ok Ok, isso aqui ele ainda aceita Aqui ele já Chia Já Aqui ele já tá achando ruim Ah, mas a madeira ele aceita Um livrinho ele não aceita Quantas madeiras? Só uma madeira? Ah, mas tá valendo, né? É... Olha lá, ó Tamo bem, tamo bem Esse aqui É madeira que eu preciso? Não é esse aqui? Calma, eu tô doido? Tô olhando errado? Ah, não Calma Eu... Calma Qual que é o que eu tenho? Qual que é o que eu preciso? Eu preciso de 14 e tenho 3 Preciso de 6 e tenho 4 É isso? Então aqui eu preciso de... Eu preciso de 10 e tenho 4 Eu preciso de 2 e tenho 3 É isso? Ah... Então eu preciso de 6 madeiras Preciso de 6 madeiras E preciso De... 3 Não Preciso de 1 Componentes É isso? Nossa, que confuso Nossa, vou demorar Eu preciso de 6 madeiras Eu tenho... Não Eu preciso de 10 e tenho 4 Então a gente tem que mudar A oferta aqui, mano É que pariu 1, 2, 3 6 madeiras E aqui eu preciso de... Tenho 3, preciso de 2 Preciso de mais um desse Aí eu dou pra ele esse aqui Ele achou muito generoso Então a gente pega mais a comida também Ah, você não vai me dar a comida? Uma comida você não quer me dar? Calma, vou te dar mais alguma coisa Toma um açúcar Ah lá, açúcar ele aceitou Vamos negociar Talvez eu me arrependo eventualmente Talvez Ué Comprei madeira a mais Tudo bem Ah, ele tá indo fazer Tipo, lá no lugar É isso? Ele vai direto Tá, enquanto isso Deixa eu ver o que mais Eu posso negociar com esse cara O que mais que eu preciso? Uma comida enlatada, mano Ele não aceita isso aqui Pela comida enlatada Opa O ursinho Tedberry Ele aceita, hein Pela comida enlatada É bom ter uma comida enlatada Pra emergências, né? Tedberry foi útil Negociar Fantastique Cadê o terceiro homem? Ah, tá dormindo Com muita fome Doente se recuperando Com fome Com fome Ok Você, enquanto isso Vai lá cozinhar Pra gente ver Se tem alguma coisa Precisava de legume Você não tá vendendo legume aí não, tio? Porra, não tá vendendo legume Que inútil Caralho Caralho Tô precisando de água também Ele tá vendendo água? Com pouquíssima água, cara Não tá vendendo água também? Cara, é um inútil Você pode tê-lo por quase nada Ó, esse aqui Talvez seja bom eu pegar Não preciso ficar queimando Dos meus O que é quase nada Pra você? Ahn Um açúcar É quase nada? Dois açúcares Três açúcares Quatro açúcares Cinco açúcares Não, não vou te dar Cinco açúcares Por quatro fogos Dois açúcares Café Fertilizante Agora eu não sei Não, não preciso dos quatro Me dá dois Aí ele vai pedir três açúcares Será que vale essa troca aqui, mano? Ai, foda-se Tão aprendendo Ó, aqui ele fez Perfeito Agora vem você aqui Ó, já tamo bom de troca Já tamo bom de troca Tem que focar em fazer o filtro Pra coletar a água da chuva É, mas não tá chovendo Vendo Ah, eu gastei Nossa, entendi, né? É verdade Era um dez Só precisava de vinte madeiras Pra poder fazer mais um, né? Então agora não vai dar É, não vou conseguir comprar Será que eu consigo comprar Mais oito madeiras Desse filho da puta? Pra fazer mais uma barricada? Olha, ele vende exatamente oito O que será que ele quer em troca? Outro medicamento fisioterapêutico? Ele acha generoso Era especial, mas não é ruim Não, eu não quero gastar Minha pistola quebrada Será que eu troco? Ah, será que eu tô Não, a madeira é muito comum Eu não vou dar outro Fisioteramento fisioterapêutico Pra ele não, cara Uma barricada já, já tá bom Não vou fazer outra Onde tem buraco? Nem tem mais buraco nessa casa, filhos Não tem mais buraco aqui, ó Tamo full safe já Aqui em cima é um buraco, talvez Mas como é que o cara vai entrar Por esse andar? Não entra É só ler aqui, ó Nossas coisas Algumas aberturas das paredes foram tampadas Mas ainda não estamos totalmente seguros Não, mas não tem problema Acho que já tá bom, já Tá com fome e levemente ferido Com fome Com muita fome Tá, você vai comer Será que eu dou a comida enlatada pra ele? Ou é melhor guardar pra ocasiões difíceis? Melhor guardar pra ocasiões difíceis Faz uma cozinha aí pra nós Nossa, vai acabar a minha água, cara Mas faz Não vou dar Não vou dar a comida enlatada ainda Comida enlatada é pra, tipo, último caso, né Levemente ferido Com fome Você vai comer Você tá só com fome Vai segurar mais um pouco Podia dar o curativo pra ele Mas, ó, ele tá se recuperando, ó Tá vendo? Quando ele deita, eu acho que ele se recupera Então eu vou tentar recuperar ele só deitado Eu não ligaria de ajudar outra pessoa Tá doente? Bom, se ele tá doente Eu posso dar um bagulho fisioterapêutico Aqui pra ele Caralho, esse cara fuma, hein Vai olhar lá, ó Que eu quero que você veja O bagulho do filtro da água É aqui, ó Alambique que eu preciso Ah, não Isso é pra cachaça Qual que é o Aqui, ó Não Coletor de água da chuva Preciso de muitos componentes Tá, esse é o nosso próximo objetivo Coletor de água da chuva Bom Vamos dormir, né Até porque já vai escurecer anyway também Doente, mas medicado Com fome Tá Deitar e recuperar doença e ferimento Entendi Olha, o Bruno já vai fumar de novo Terminar o dia Tá Aqui na vila destruída tem bastante comida Enorme quantidade de materiais Bastante medicamentos Enorme quantidade de armas e de peças Algumas pessoas ainda moram lá Lutando contra a dificuldade Eles devem ter alguns Suprimentos guardados Como alimentos dilatados Talvez curativos ou medicamentos Mas eles não vão querer negociar Se estamos realmente precisando Poderíamos tentar roubá-los Ou seja Não é o lugar que você quer ir Aqui ó A escola foi saqueada várias vezes Infelizmente a maior parte Desmoronou Então pode ser uma boa ideia Trazer uma pá E talvez algumas outras ferramentas Dizem que alguns sem teto Se refugiaram dentro do edifício Pequena quantidade de comida Enorme quantidade de materiais Que a gente tá precisando de materiais Bastante medicamentos Bastante pés Mas a gente também tá precisando de comida Supermercado Tá localizado em uma área De controle militar Mas as pessoas ainda estão tentando Procurar os alimentos lá Podemos encontrar os catadores Mas é melhor evitá-los Algumas portas devem estar trancadas Um pé de cabra seria útil Muita comida Muito medicamento Enorme quantidade de armas Enorme quantidade de peças E área residencial tranquila Quase intacta Maracalma de pessoas de casas Com varandas e jardins A maioria dessas casas Ainda são habitadas As pessoas estão tentando Ter uma vida normal aqui Não temos nada pra fazer lá A não ser que seja pra roubar Então também é encrenca Tá ligado? Eu queria evitar humanos Cara Eu acho que a escola Parece ser o lugar mais safe Pra agora Tem alguns sem tetos Que se refugiaram Dentro do edifício É Agora todos os lugares Vão ter O que que é aviso? Tá ligado? É porque é uma área militar? Será? Aviso é perigo Entendi Eu vou pra escola Eu acho É que eu não vou achar Muita comida lá, né? Mas eu vou achar Bastante material E peças Que eu tô precisando Vamos essa noite pra lá A gente pode ir uma noite lá E uma noite em outro lugar Também, né? Eu vou levar Vou mandar o Marco Pra lá Se pá Ele tá doente Mas tá medicado Você vigia Você dorme Você dorme É isso Você vai levar Você vai levar A pá Você vai levar O pé de cabra Leva a faca Também, né, mano? Vai saber Ouvi falar Que eles estavam Tendo aula Quando começaram A saquear Pobres crianças Tá Ok Aqui a primeira sala Tá safe Tem barulho Ali em cima Tá Pegamos Materials Nada aqui Kits 13, hein? Tá Aqui tá safe Mas tá bloqueada Com madeiras Será que é um rato Ali em cima? Porra Mas tem quase nada Nos lugares Aqui, velho Parece um rato, né? Pelo movimento É um rato Tá Aqui também Não vejo Ninguém É tudo Tem que Saquear, velho Saquear não Tem que abrir, né? Com a pá É mais rápido Mas deve ser Bem mais barulhento, né? Ele vai usar a pá Automaticamente Aqui, será? Vai É bem mais barulhento Tem que lembrar Que eu tenho Esse botão, né? De correr Para a saída Então, tipo Se der muita merda Melhor tentar isso Nossa Aqui é grande Pra lá Muito mais fácil Com a minha pá Mas esse lugar Tá uma merda Até agora, hein? Só tem escombro Mesmo Opa Caralho Calma aí Agora Agora valeu a pena Já nem cabe mais Aqui tá trancado Bom, vamos subir ali Tem um outro lugar Pra eu abrir aqui Mas essa escola é gigante Olha isso É tipo Os sem teto Devem estar Tipo Pra cá Assim Olha que agora Eu já tô full Ó Dá pra ir até Aqui em cima Ele falava Que tinha comida Aqui Mas bem pouco Queria achar, mano Alguém subindo ali É o rato É o rato É o rato mesmo Ó Aqui é mais Material, mano Vou ter que deixar E voltar outro dia Acá não tem nada Muito perigoso Aparentemente Posso tentar quebrar aqui Ah, isso é bom Que ele vai com a mão mesmo Não gasta o pé de cabra Ok 4, 8, 12 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Tá bem equilibrado Até Posso tipo Descer Se eu clicar aqui Se pá Mas eu não quero Eu não vou Porque eu já tô full É melhor voltar Com esse monte de coisa Aqui mesmo Construir alguma coisa nova A gente faz o bagulho De De água E aí depois Ver se eu volto pra cá Na próxima noite Ou se eu vou atrás De comida Porque se pá Vai ser melhor Ir atrás de comida Mas é Essas mochilas Estão me fudendo Cara Isso que eu tô indo Com o Marco Que é o que tem A maior mochila Dia 7 Fez 7 dias Que nos escondemos aqui A morte está ao redor Mas não dá pra ler tudo Bom Não aconteceu nada de ruim Essa noite Ótimo O Marco Está cansado Levemente doente Então você vai dormir Você está com muita fome Triste e cansado Favre com muita fome Tá Vamos fazer nosso coletor Não consigo ainda Ah Não é possível Que faltou Um componente Cara Eu devia ter feito As contas Velho Ah Não é possível Velho Aí foi triste Demais Chate Essa aqui É pra fazer Cachaça Pra usar Como moeda De troca Aqui é pra fazer Medicamentos A base De ervas Proactivos Baseados De baixa Qualidade Mas aí vai Quase todo Meu recurso Mano Se pá É melhor Então fazer Outra barricada E aí guardar Os recursos Pra depois Onde que ele vai Fazer essa barricada Velho Ah é aqui Entendi Com fome Com muita fome Ele está triste Velho Ele está triste Eu nem vou poder Fazer comida Eu acho Deixa eu fazer Dá pra fazer Upgrade No fogão Não Permite preparar Alimentos cozidos De forma mais eficiente Economizando combustível A gente precisa De mais componentes Mesmo E de mais madeira Vamos ter que voltar Na escola Eu não tenho mais água Cara Paralho Que merda Só tenho mais uma comida Enlatada Dá pra comer a comida crua Mas não vale Tanto a pena Começando a ficar Complicated Vamos ver o que o rádio Tem a nos dizer Grande possibilidade De chuva Como se a guerra Já não bastasse O crime tem crescido Na cidade de Pogoranha Arrelato de assaltos E roubos A mão armada Olha aí Que merda Porra Será que eu já Eu tenho mais barricada Pra fazer Aqui é pra fazer arma Inclusive dá pra eu fazer Minha pistola Não dá Eu devo ter que fazer Upgrade Porque eu tenho Uma pistola Semi Mas é muito caro Os upgrades Agora Preciso de muito Componente O que eu queria ver Aqui A barricada Não tem mais madeira Cara Já tá fudendo Já tá ficando difícil Já tá todo mundo Com muita fome É Vai faltar comida Véi Bom Não tem mais nada Pra fazer hoje Vamos passar o dia Vamos voltar na escola E Pegar os materiais Pra conseguir construir Os bagulhos E tentar fazer comida Se eu tivesse água Eu já conseguia fazer Uma comida Eu tenho Duas comidas Na verdade Eu tenho dois Desse bagulho Aqui Eu vou usar legumes Só vou fazer isso Fazer um jardim Pra cultivar legume Como é que eu faço Jardim Jardim Caralho 30 braguenite Pra fazer jardim Cara Porra Porra É muito caro A gente precisa De muito material Mesmo Mano Porra Vai muito material Pra tudo Eu vou ter que mandar O Marco De novo Por causa dos slots Da mochila Coitado Ele tá sempre Indo ele Nas excursões Mas vai fazer o que O Bruno tá triste Como é que eu curo A tristeza Chat Essa é a pergunta De milhões Né Como curar A tristeza Filtro caseiro Descartável Eu posso usar isso Temporariamente Mas gasta Três bagulho Mano E ó Ele entra Três águas E sai uma Será que é isso? Não vou gastar Foda que eu gastei Um à toa Na outra vez Na verdade Eu fiz E fui roubado Foi isso que aconteceu Baseado Nossa Será que se eu der Um baseado Pra ele Ele vai ficar feliz Mas como é que eu dou O baseado Ele já fumou Ele tá fumando O dia todo Você acha que ele tá fumando O que? Você acha que é só cigarro Filho? O cara tá fumando Ó Nem tem mais baseado Fui roubado Ou já foi tudo consumido Como é que eu faço Um baseado aqui? Não tem essa opção Não é no fogão Né Deve ter que fazer Um bagulho específico Não é Vai ter que fazer Um upgrade aqui Não Na verdade Acho que tem um bagulho Que eu construo Aqui Que faz o baseado Não é? Aqui ó O laboratório De ervas É Mas vai muito Muito material Também Cara Não Vamos terminar o dia Faz diferença Eu terminar o dia Com eles Deitados Ou não Ou se eles Se eu deixar eles Deitados E clicar pra terminar Eles recuperam mais Acho que não E liberou um novo lugar Linha de tiro O centro da cidade Era lindo Com parques Praças E monumentos Rodeado por antigos edifícios Infelizmente Com os inúmeros acidentes De civis baleados O lugar ganhou o nome De linha de tiro Devemos encontrar Várias coisas de valor lá Mas é muito arriscado Perigo Tá Lá deve ser tipo Muito hard Ah, falaram que faz diferença O bagulho de sentar Ok A gente vai ter que sentar mais Pequeno cortiço Este antigo cortiço Pertence a um casal De idosos E seu filho Eles ainda estão por aí Fugindo dos saqueadores Eles devem ter suprimentos Comida e medicamentos Mas não vão querer Compartilhar com a gente Podemos tentar roubar Ou pegar a força Uma mixa pode vir a calhar Vixe Roubar dos véio, mano Pior que é aqui do lado Tá ligado? É aqui do lado Calma, vamos A gente vai roubar dos véio Se for necessário Vamos voltar pra escola Tem muita peça pra pegar lá Aqui, 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 ó Enorme quantidade de comida Filhos da puta Como é que eu não achei Comida nenhuma, não? Teve que saquear melhor Essa escola aí, ó Você vai Você tá cansado Então você dorme O Bruno só dorme Esse desgraçado O Pavlevi vai ter que vigiar de novo Bora Vamos levar A pá Foda isso Tem que levar três itens, cara Será que eu preciso levar a faca? Não vou levar a faca Nessa noite Foda-se Qualquer coisa a gente corre Tá ligado? Vou levar a pá Só porque lá tem muito escombro E o pad cover Que pode precisar Pra arrombar alguma coisa É sem faca Foda-se Ah, mas dá pra usar a pá Pra dar pasada Na cabeça deles também Então tá ótimo Fantástico Tá, a gente tem que ir Aqui não dá pra entrar, né? Aqui tem um rato Ladeira aqui Pegar tudo Dá pra descer aqui, ó Ah, eu não tinha feito esse movimento Ainda bem que eu tenho uma serra Vamos começar a cortar Tem uma serra? Não, calma Não vamos fazer barulho desnecessariamente Tá nada demais aqui Quero saber onde tá a comida, cara Opa O que é isso aqui? Ah, um esconderijo Olha, tem gente aqui, ó O cara tá falando Pode contar com os amigos Olha, um primeiro vagabundo Deitou Ih, vai dormir Nice É a hora de atacar, hein Calma Mas por enquanto não vamos lá Difícil, difícil essa decisão, né? Vamos tentar abrir aqui, ó Como assim eu tenho uma serra? Ah, não tenho, ó Mas posso passar usando aqui a minha serra É, não É só a tradução ruim Eu não tenho a serra É, não tenho a serra Ok Vamos aqui agora Se a gente puder evitar o contato, melhor Pô, mas tô pegando umas coisas muito bosta É que ficou coisa lá pra cima, né? Tá, aqui não vai mais Sobe de novo, então Vamos voltar lá pra cima Pra pegar o que ficou lá Aqui eu tinha deixado uns negócios, né? Ó, bastante coisa Aqui em cima ele só escala do nada? Ah, nice Rapaz Rapaz, tá fazendo um bom trabalho Tá, mais materiais Eu preciso dessa porra aqui Deixa eu ver se dá pra se jogar mesmo Dá É, mano, aqui é só escombro, velho A comida vai tá lá nos andares de baixo mesmo Não vai ter jeito Cara, eu vou deixar essa peça elétrica aqui Porque eu posso levar três bagulho a mais Tá ligado? Vou olhar de quatro Mas eu precisava levar comida, cara Dessa noite Se não levar comida Fudeu Será que eu me arrisco, velho? Ô, merda Como é que eu passo pra lá mesmo? Mata o cara Mas eu nem sei como é que faz isso, cara Será que é só eu entrar lá e Massacrar ele? Gente, mas ele não fez nada Tá dormindo Calma, equipa O pé de cabra Acho que é melhor pra matar alguém, né? É lento e faz bastante barulho O pé de cabra tá menos usado também Olha, já apareceu a opção aqui, ó O que que é isso aqui? Ah, eu fico, tipo, em posição de ataque É isso? Não, entrei Ai Desculpa! Desculpa! Perdão! Filhos, tava precisando Era eu ou ele? Nossa, o cara nem pergunta nada Não chega batendo Mas ele Ah, dá pra saquear ele Tomara que ele tenha Comido Ele falou que levaram toda a comida dele Ele nem vai ter comida, cara Bolsos vazios O cara é um bosta Tem outro maluco dormindo ali embaixo, velho Vixe, ali é perigoso, hein? Nossa, mas é uma véia E um cadáver esse maluco aqui? Tem que sair rápido deste lugar 4h20 já Será que eu posso descer aqui, cara? Não, assento confortável Mas eu vou ter que servir Ó, pra cá tá com cara de que vai ter coisa Solta na cena, tem que ser mais rápido Vixe, será que dá ruim? Vaza? Meu Deus Ele chegou a acordar Ele tá vindo atrás de mim Capturaram o marco enquanto amanhecia Será difícil voltar Como assim? Já capturou? Eu não sabia Nunca me informou isso Pô, mas... 4h20 ainda tá escuro Nossa, ainda fomos atacados Aí acabou o jogo Alguém de todos nos roubaram Os saqueadores foram muito agressivos Mas eles causaram poucos danos Tínhamos algumas armas Mas não o suficiente pra todo mundo Não de nosso ferido Mas os saqueadores saíram com muitas coisas valiosas Deveríamos colocar mais pra fazer de ano Ah, tá Que eles roubaram A... Minha única comida enlatada Meu frango E minha arma semi-quebrada Ah, agora acabou o jogo, cara Com muita fome cansado Com muita fome Ai, fodeu Não tenho comida Não tenho meus itens, né? É verdade Como ele foi capturado Perdi tudo Meu Deus E agora? Eu vou ter que ir lá? Eu vou ter que ir lá Com o Bruno Não, que reset, filhos Vamos aproveitar Vamos aproveitar essa run Pra aprender Vai dormir Você vai ver o rádio Caralho Foi capturado O café está tornando cada vez mais escasso Na cidade sitiada Os preços do mercado negro Devem subir drasticamente Nos próximos dias Olha, bom saber, hein? Bom saber A gente tem mó casa na árvore Agradável aqui Não usa Ah, estamos fudidos Cara Estamos fudidos Não tem mais nada Para fazer Eu não tenho água Para fazer comida Não tenho material Para fazer upgrades Em teoria Eu posso construir Outro pé de cabra Para ir lá Resgatar ele, né? Outra pá Mas o foda É isso, né? Gastar meus materiais Não sei como é Que vai ser O esquema Do resgate, né? Mas, cara Eu vou acabar fazendo Até porque Aquela pá Vai quebrar daqui a pouco Ih Marcos estava em busca Voltou Um dos nós sobreviveu Como é que é O negócio aqui Que chama? Ao primeiro Encontro violento Com a morte Vamos torcer Para não ter que Passar por eles de novo Mesmo que as chances Sejam não sei o que Não sei o que lá Ah, então deu bom Ele trouxe tudo Nice Temos que tivemos Apenas sorte No último ataque Se a próxima gangue For mais forte Cadê ele? Olha Olá Eu voltei inteiro Mas um pouco cansado Ih Mas chegou alguém junto Obrigado por abrir a porta Não foi pra você não, tia Com muita fome Levemente doente Triste e cansado Meu Deus Ah, vamos ver o que a tia quer Graças a Deus tem alguém aqui Uma bomba atingiu um cortiço na rua E as pessoas estão soterradas Sobre os escombros Por favor Ajude-me a retirá-las de lá Toda ajuda possível é bem-vinda Vamos improvisar um hospital Para os feridos na minha casa Tem algumas câmaras Você vai ajudar? Puta que pariu Foda-se Vamos ajudar Não, mas não você Vai outra pessoa Meu Deus Você tá cansado Ferido Doente Triste Com cachumba Você vai morrer Era pra ir o outro cara Ou ele tá indo? Ué, eu não vou ver O que vai acontecer? Puta que pariu Quem que é esse aqui? É o Pavlov Ele tá indo também? Tá indo também o Pavlov E o Bruno Vai ficar aqui? Ah não Ele só foi aqui pra fora mesmo Meu Deus O que que eu faço? Estão com muita fome, cara Eles vão morrer Será que eu mando ele comer Esse frango cru, cara? Eles devem aguentar mais um dia Provavelmente vai ter um outro aviso Pré-morte Com super fome Tipo assim Fome absolutamente É absurda Bom, não tem mais nada Pra fazer, né? Se eu clicar em Terminar o dia Ele Ele não vai cortar Um possível evento Do cara que foi ajudar Se tiver um evento Aparece anyway Ah, não É verdade Agora eu tenho os itens Eu posso construir Pode crer Eu já tinha esquecido O cara voltou Então ele trouxe os itens, né? Vamos fazer o coletor de água Pelo amor de Deus Aqui Fazer Escolha um lugar Tem que ser lá fora, né? Bom, vamos botar Vamos botar No nosso quintal, né? E não Lá do lado de fora Onde eles podem me roubar Ué, como é que faz? Tem que ser aqui? Não Tem que ser dentro da casa mesmo? É dentro da casa? Mas ele não coleta água da chuva? Como é que vai funcionar essa porra? Não tem que ser no lugar aberto? É magia Só coloca aí Entendi Bom, pra gente fazer Um pouco mais de sentido Vamos botar Tipo no último andar Aí a gente finge Tem uma goteira, tá ligado? No teto E aí é isso que tá fazendo A água cair Pronto Enquanto isso O que mais que a gente pode fazer? Dá uma olhada aqui É, a gente ia fazer uma arma Mas não precisa mais Dá pra fazer mais barricada Dá pra fazer o laboratório das ervas Mas não tá tão necessário assim, cara Vou fazer outra barricada Pra fazer upgrade Não Seria uma boa Fazer upgrade aqui Pra gente poder fazer arma Tá ligado? Preciso de mais 10 componentes Não é tão difícil de pegar Vou guardar Faz a barricada Tá pedindo no diário Tá pedindo ainda? Ó, dá pra fazer o upgrade No fogão Alimentos que usam de forma mais eficiente Economizando combustível E agora? Eu faço upgrade no fogão Ou eu faço mais barricada? Vamos abrir As paredes foram tampadas Mas não estamos totalmente seguros Barricada é importante É, eu sei que é Que é É foda ser roubado Tá ligado? Tipo Perco muita coisa Sendo roubado Ah, eu tenho que fazer aquele outro bagulho E botar aqui É isso? Puta que pariu Aí é foda Quantos que eu posso fazer? Mais uns dois logo Vai Bom, aí já não vai dar mais pra fazer o upgrade do fogão Mas talvez dê pra fazer ainda a barricada Vai ser isso então Mano, e o cara tá lá ajudando nos escombos Já vai anoitecer Tá ligado? E a gente não vai saber dele Meu Deus, coitado Ele tá todo fodido Ok Fazer Eu clico aqui em fazer e ele faz a água limpa? É isso? Eu tenho que tipo manualmente vir aqui fazer? Eu achei que ele ia fazendo a água conforme o bagulho for Por chovendo Ah, ele tá fazendo Descansa aí enquanto isso Pelo menos aqui dentro é quente Bom, se... Se... É, não vai dar tempo isso aqui Vai anoitecer antes de ficar pronta a água Então eu não vou conseguir fazer comida de novo, mano Que hora que anoitece? É às oito? Acho que é, né? Já tá fazendo barulhinho de relógio Tô ouvindo Faz a barricada Não vai dar tempo Já era Mas acho que eu não ia ter... Olha, ele não voltou mesmo, cara E agora? Nossa, eu não fiz arma Não, mas em teoria eu tenho arma, né? A arma voltou Agora eu volto na escola Será que eu vou no pequeno cortiço? Ah, eu vou voltar na escola Tá falando que tem enorme quantidade de comida, cara Enorme Não é bastante É enorme Vai você Pavlov E você vigia, filho Não vai dormir porra nenhuma Vai vigiar Leva isso Leva isso 10 slots Vai sobrar só Tentar não ser capturado essa noite Mas eu fui capturado Não foi pelas pessoas necessariamente Foi por causa do tempo, né? Eu demorei muito Agora eu tenho que saber 5 da manhã já dá ruim, já Tem que sair antes disso Ah, vamos descer de novo Aqui que eu tenho que entrar, ó Tá, aqui não tem ninguém Aqui foi onde eu matei o primeiro cara, né? Já tiraram o corpo dele dali Aqui embaixo tem um dormindo Ó, agora tá acordado esse maluco Tá vendo? Nossa, não dá mais ter que servir Bom, a gente vai ter que matar esse cara aqui embaixo Ou dá pra, tipo, conver... Ih Ah, não sabia que ia vir alguém aqui Ah, ele tá suaveiro, ó Não tá nem aí Amigável E eu andando todo stealth aqui Ah, vou ficar de boa então Mas como é que eu sei se os caras são agressivos Se não são Bom, talvez se ele não me ver roubando Não dá ruim Mas não tem comida, cara Ó, aqui é coisa rara Mas eu preciso de serra Bom, ele tá de boa com a minha presença Então, beleza Vou fechar a porta aqui, né? Pra não... Ah, aqui, ó Aqui vai ter comida Nice! Olha quanta água Mas só água também, né? Comida mesmo não tem Ah, eu preciso de... Preciso de tudo, né? Quatro desse Quatro desse Dois, quatro, seis Mais quatro desse Mas eu tenho que ver se eu acho comida Ah, aqui vai ter outro cara dormindo, mano E aí aqui eu subiria Pra onde tá os véio Ele não acordou Mas se eu roubar aqui ele acorda, será? Não Baseado Cara, onde que estão as comidas, velho? Eu construí o esconderijo de segredo atrás da geladeira Como você pediu Já coloquei algumas coisas lá pra você Ah, olha aí Esconderijo de segredo atrás da geladeira Nice Calma, cadê a geladeira aqui? Porra, sério que é só isso? Duas comidas? Bom, já serve, né? Cachaça Isso aqui vale, né? Vou deixar a peça elétrica Leva a cachaça Acho que eu vou voltar já, mano Tem mais coisa pra olhar, com certeza Mas Já tô sem slot Essas comidas aqui já dão pra Ficar uns dias, tá ligado? Uns dias não É, uns dias, vai Eu tô com muita fome Eu vou pra muita fome só Correr pra saída Acordou o outro cara ali Já são duas da manhã Então, em teoria Me sobrou bastante tempo Mas imagino que os lugares vão ficando cada vez mais grandes e complexos, né? Então tem que ficar realmente de olho nisso aí Será que o Marcos voltou? Ssc дор機 Segunda Já são duas da manhã Ssc aqui Ssc,, Eu devo Tchau Tchau Me sobrou 좀 Legenda por Sônia Ruberti